Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. 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 É o mundo que está vivendo, nos parentagens. O que é o parentagem a gente. É bem, sim. Nos critérios maturais, nós. Nós estamos comendo, 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 comendo. Muitos que nós temos que viver juntos. Cada vez que nós fizemos, nós temos que viver juntos, comendo. O ser humano, ele foi feito de uma parede e fechouada com nós. Nós estamos comendo, nós temos que viver juntos. Nós temos que viver juntos. Nós temos que viver juntos, que nós nos anos atrás. O que é um dia da vida? Quanto milão de ouvidos? Quanto milão de ouvidos? Quanto milão de ouvidos? Que não se refém em casa, não se refém em casa, não se refém em casa do outro mundo. Teve que, mas não se refém." Olha, eu tenho certeza de... A carinha, eu tento me汖i, para receber uma receba uma palestra. Nós vamos não comer e assim um todo o mundo. Uma E a outra A 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 , , . . . a a a a a a a a vida bola a uma nova nova a vida a uma 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 um 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 Amém! Amém. Se você não pode mudar para a vida, não pode mudar para a vida, não pode viver com a vida. Não há vida, não há medo. Não é forte, não é só para a vida. Mas, minha compreensão e compreensão, eu não posso falar com a vida. ao vivo. Não católico, não quem está no velho chapéu, a no velho pôsse. Mona, pagam, pagam, não, né, lor fez l'église, lor a planté, lor a sautí, l'église, lor, como sa, Amém. Amém. Amém Song. Hip-Song. Amém. 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 o melhor que eu posso, malgritamente nossa tristeza, no nome de toda a família. Minha mãe era uma gentilha dame, com um carácter que não tinha nada a ela, mas que usava sua originalidade e sua força. Ela era unida em sua forma e em seu comportamento. Ela era muito obrigada, acolhente, hospitalizada. Nós podemos dizer que é uma verdadeira a filha. A verdadeira, ela nos expressou, representou sua vida. Ela nos mostrou o amor do coração. A amor dos filhos, ela nos 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 filhos, e nos filhos, ela 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 nos filhos, ou tudo o que ela nos filhos, 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 e que você, ela nos filhos, tente, ela nos filhos, tipo de juízo, porque Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto